Ocorrências policiais, oferecimento Casa de Carnes Barra Alegre, Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre Ipatinga, 98753 8760, Gil do Mar Baterias, JK 880 Jardim Panorama Ipatinga, MD Sat, instalação e manutenção de antenas, 98422 7409 e fábrica de sorvete nevasca, na Glicínia 253 Bom Jardim Ipatinga. No bairro Caladinho, em Coronel Fabriciano, durante a operação da PM, os militares foram até a rua Melvin Jones e abordaram a mulher com as iniciais EMS de 46 anos. Os policiais fizeram uma consulta no sistema e constataram em desfavor dela um mandado de prisão. A procurada recebeu voz de prisão e foi recolhida à delegacia de plantão em Ipatinga, onde ela informou que o mandado é em relação a uma ocorrência de receptação a qual ela se envolveu. O mandado de prisão de 5 anos atrás, ele falou que não precisava de um sinal no fórum nem nada, tinha comprado uma joia na mão do homem sexual, aí deu tipo recolhidação, né? Aí me levaram, ficaram 3 meses preso, aí me liberou por ordem do juiz, agora diz que mandou me deter, que diz que é, eu não sabe se é, como é que se diz, se eu mudei de endereço e tudo, mas falou que não precisava de um sinal nem nada, me deter, não tô aí desde 11 aí. Tô com chico ruim, depressão, perto de aposentar, tô aí. Eu vou rodar agora, não sei se tem como tomar banho nem nada, não tô bem de saúde. Três anos atrás, falou que não precisava de um sinal no fórum nem nada, foi direto. Uma equipe de militares do batalhão de coronel Fabriciano patrulhava pelo bairro Caladão e recebeu informação que o indivíduo foragido da justiça se encontrava na avenida I.Q. De posse das informações, nome e características, os PMs deslocaram até o endereço-alvo e lograram êxito em abordar o procurado e ficou constatado em desfavor do rapaz, com as iniciais CCP de 24 anos, um mandado de prisão em aberto. O homem foi preso, recolhido até a delegacia de plantão em Patinga e depois levado para o Seresp. A polícia militar foi empenhada e compareceu na avenida Minas Gerais, no Pasto Grande, município de Antônio Dias, na manhã de domingo. Isso depois de circular um vídeo por meio das redes sociais na cidade de Antônio Dias, em que um menor de 13 anos estava sendo imobilizado por dois indivíduos e um terceiro simulava querer cortar o órgão genital do menino e aplica um produto não identificado nas partes íntimas do adolescente. Em virtude do ocorrido durante diligências, foi levantado que o caso aconteceu no mês de fevereiro deste ano, aproximadamente 30 dias em relação à data do registro, em uma oficina mecânica existente no local. A oficina é de propriedade de um dos envolvidos. Ele aparece no vídeo segurando uma faca e simula que vai cortar o órgão genital do adolescente. Em seguida, ele aplica um produto não identificado nas partes íntimas da vítima. Além disso, estavam presentes outros dois envolvidos, que são funcionários da oficina mecânica e que também participaram do ato segurando a vítima. Há um quarto indivíduo que fez a filmagem. De acordo com a polícia, ele não foi identificado. O pai do adolescente revelou que o filho é amigo dos envolvidos e tem o costume de ir à oficina com certa frequência. Além disso, à época dos fatos, o pai ficou sabendo do ocorrido, porém não levou ao conhecimento das autoridades competentes para as devidas providências com relação ao caso, pois já havia conversado com os envolvidos e resolvido a situação. O adolescente que aparece no vídeo estava presente, porém não fez nenhum relato a respeito dos fatos. Os indivíduos envolvidos não foram encontrados. Em nota, a Polícia Civil informou que já instaurou um inquérito para investigar se o adolescente foi vítima do estupro de vulnerável. Conforme o artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme a instituição, as providências legais estão em andamento para o completo esclarecimento dos fatos. E a responsabilização criminal dos envolvidos conclui a nota da Polícia Civil. Os envolvidos podem ser condenados de 10 a 15 anos de reclusão. Militares em diligências pela Avenida Magalhães Pinto avistaram uma motocicleta conduzida por um suspeito, o qual, notando a equipe, saiu em alta velocidade praticando direção perigosa. Ele foi perseguido pelos PMs, abandonou o veículo na rua Itambé e fugiu a pé. Consta ainda no boletim policial e o veículo, em situação irregular, foi removido ao pátio credenciado de Coronel Fabriciano, onde passou por uma bisturia e sendo localizado uma sacola contendo 51 papelotes de cocaína. O dono da moto foi encontrado e informou que quem pilotava o veículo era o filho dele. Os militares tomaram as providências de praxe e o caso será investigado pela Polícia Civil. No bairro Vila Celeste, em Patinga, um desentendimento familiar terminou em lesão corporal grave. O caso envolveu pai e filho e, de acordo com a PM, um homem de 55 anos teve um desentendimento com o filho de aproximadamente 34 anos, o qual, segundo testemunhas, partiu para cima do genitor, o qual armou-se com uma faca e golpeou a barriga do filho. Após o fato, o homem fugiu e não foi localizado. O jovem se encontra internado no Hospital Márcio Cunha. A PM registrou a ocorrência e o caso foi encaminhado à delegacia pela equipe do Tenente Veiga. Em relação a esse fato, a situação se deu da seguinte forma. A Polícia Militar foi acionada já pelo Hospital Márcio Cunha pelo fato do filho ter dado entrada lá com uma lesão no abdômen. Feito contato com o filho, que é já maior de idade, ele informou que ele e o pai, que estavam bêbados, entraram em vias de fato. E o pai teria lesionado o abdômen dele com uma faca, a princípio, e o filho está no hospital. Os dois, a princípio, como foi dito, estavam bêbados. O que ocasionou o fato, de acordo com a própria versão do filho, é que eles normalmente entram em luta corporal via de fato, por conta de embriaguez. Está uma situação que acontece, e foi por conta de estarem embriagados. A Polícia Militar chegou a ir à residência do autor, fez diversas diligências no intuito de encontrá-lo, entretanto, ele não foi encontrado, não foi localizado até agora. Então, as buscas permanecem nesse sentido. Quanto à passagem pela polícia, o filho tem, sim, passagem por furto. Então, é conhecido por essa questão de passagem por furto. Militares empenhados para atendimento de uma briga em um comércio situado na Avenida José Fabrício Gomes, próxima à antiga feira do bairro Betânia. E, de acordo com o ledinho policial, dois rapazes, 28 e 22 anos, foram feridos. Um deles era envolvido na confusão, e o segundo tentou separar a briga e acabou sendo esfaqueado, tendo ferimento grave na barriga e socorrido em estado grave pela equipe do SAMU ao Hospital Márcio Cunha. O autor das facadas fugiu do local e, até o momento, não foi localizado. Um homem de 31 anos foi detido sob suspeito de praticar uma série de furtos no município de Bom Jesus do Galho, tanto na zona urbana quanto na rural. De acordo com o sargento Alexandre, da Polícia Militar, o indivíduo é dependente químico, teria furtado uma motocicleta estacionada na porta de uma residência. Após minuciosas buscas, os militares conseguiram identificar o suspeito como responsável por diversos outros furtos na região. Durante as diligências, a moto foi encontrada em uma área de mata. A polícia foi alertada sobre mais um crime atribuído ao mesmo indivíduo, o furto de uma porteira de ferro em uma propriedade rural. Após os trabalhos, o objeto foi encontrado na residência do suspeito. De acordo com informações da PM, o homem planejava fugir com a motocicleta furtada, temendo represálias da população local devido à crescente onda de furtos. O autor e as vítimas foram encaminhados ao plantão da Polícia Civil em Caratinga para apreciação da Polícia Judiciária. A Polícia Federal prendeu quatro brasileiros que desembarcaram no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte de voo de deportados dos Estados Unidos da América. Um dos procurados, hoje com 34 anos, natural de Belo Horizonte, possui mandado de prisão preventiva pela prática de homicídio tentado cometido na cidade de Ipaba, em 2013. O segundo foragido, com 51 anos, é natural de Valadares. Teve a difusão vermelha publicada no dia 7 de agosto de 2023, com base em mandado de prisão expedido pelo juízo da vara cível criminal e de execuções penais da comarca de Inhapim. Entre janeiro e julho de 2014, por diversas vezes, o autor abusou sexualmente à vizinha de 14 anos. Natural de Ipatinga, o terceiro fugitivo, fora sentenciado a um ano de reclusão pela segunda vara criminal da comarca de Ipatinga e teve a sua difusão vermelha da Interpol publicada em novembro de 2022 pelo Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal. Hoje, com 34 anos de idade, o preso era proprietário de estabelecimento comercial e foi condenado pelo delito de receptação qualificada pela venda de produtos que sabia ser de origem lícita. Os três foragidos foram detidos em solo americano por estarem em desacordo com as normas migratórias daquele país e presos ao desembarcar em território brasileiro. O quarto detido, de 24 anos, natural do Espírito Santo, possui contra ele o mandado de prisão em aberto, expedido pelo juízo da vara de execuções criminais da comarca de Governador Valadares pelo crime de homicídio, pelo qual foi condenado a seis anos de reclusão. Ele foi identificado ao chegar na imigração brasileira. Após exame de corpo e delito, em decorrência dos delitos cometidos, três presos conduzidos para o complexo penitenciário Nelson Gria e um para o presídio inspetor José Marinho Drummond, onde ficaram à disposição da Justiça. E atenção, 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 Casa de Carnes, Barra Alegre, qualidade, preço baixo e bom atendimento, Casa de Carnes, Barra Alegre, aceitamos pagamento somente em dinheiro ou pix, pagamento só dinheiro ou pix, Casa de Carnes, Barra Alegre, Francisco Rodrigues, 21, Barra Alegre, em Patinga, Zap Carnes, 31, 9, 8, 7, 5, 3, 87, 60. Bateria para veículo de todas as marcas? Gildomar Baterias. As melhores condições para você pagar? Gildomar Baterias. O teleentrega mais rápido? Gildomar Baterias. Plantão 24 horas? Gildomar Baterias. Baterias. Gildomar Baterias. Plantão 24 horas? Disque Baterias, 3821-8870, 3821-8870, JK, Jardim Panorama e Patinga. E atenção, a MDSAT faz instalação e manutenção em antena parabólica, antena para recepção de TV, parabólica digital é com a MDSAT, TV por assinatura Sky, portão eletrônico e interfone, MDSAT, atendimento em domicílio em todo o Vale do Aço, WhatsApp 3824-6294, 3824-6294, precisando de antena parabólica digital, 3824-6294, MDSAT, WhatsApp 3824-6294, 3824-6294, MDSAT.